O que? O que você vai tomar? Leite. Dá-me leite. Leite! Oba! Dá leite pra mamãe. Obrigada. E cadê minha comida? Carne. Carne? Dá. Obrigada, carne. Espinafre. Rápido, eu vou te espinafre. O que que é isso? Piaf. O que que é? Piaf? Espinafre. Nanu? Mamãe, comeu? Agora sobre mesa, Nanu. Sobre mesa, o último. Vem. Qual é que você vai tocar? A dona aranha subiu pela parede. Vai, Manu. Vai. Você vai tocar cola. A dona aranha. A dona aranha. Baby, Chatu. Baby, Chatu. Baby. A, E, I Eu vou facilitar as coisas 3, 2, 1, já 3, 2, 1, já